Além de se preocupar com os problemas administrativos da sua empresa, você também tem que se preocupar com a saúde do seu funcionário? Nós temos a solução. As empresas já precisam lidar com desafios constantes, como mercado financeiro, tecnologias, concorrência, legislação, e se deparam diariamente com problemas de saúde dos funcionários. A Unimed Bar pode cuidar dos seus funcionários e você poderá se concentrar nas questões administrativas. Com o Unimed Pleno, através de um médico de referência, uma equipe de enfermeiras, psicólogas, nutricionistas e fisioterapeutas, nós cuidaremos da saúde do seu funcionário, promovendo ações de promoção à saúde e de prevenção à doença. Venha fazer parte desse time! Legenda por Sônia Ruberti